Então pessoal, saímos da padaria do Paraguai. Tamo no Paraguai, hein? Vamos ali no Brasil comprar leite, né? Que lá é mais em conta e um braço do Barba. E comprar, né? Porque... No Paraguai é tudo em Guarani, né? E é complicado, porque eu não tenho Guarani, só tenho Real. E aí é um problema, né? Tamo no Paraguai, hein? Vou ver se lá tem leite, aquele leite de vaca, doí, né? Porque... Que dançado. Toma leite, cara. Tamo lá, tamo no Paraguai, hein? Um país bom, né? Amigável. Pessoas boas, né? Um país abençoado do Paraguai. Se não tiver o leite que eu tô querendo lá, eu vou levar aquele de caixinha mesmo. Chegando ali eu tenho que pôr meu capacete, né? Eu vou entrar no Brasil.